A visão inversa, chega, chega, meu amor Jesus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus Foi a alegria que atrasa, que vem bonito Que sou capaz de acertar, que foi preciso Que sou um amor de amor, que vem Que sou capaz de acertar, que vem bonito 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 Amém. 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 Amém.